Tudo bem com vocês aí? Então vamos lá. A gente vai precisar do material de vocês porque hoje a gente vai fazer um jogo e vai precisar que vocês aí façam as cartelas de vocês. A gente vai brincar de bingo mais para frente. Então presta bastante atenção aí na aula, se concentra, já pega aí seu material, deixa aí do lado. Se tiver mamãe, seu irmão, quem estiver aí com você assistindo a aula, chama para brincar também para ver quem vai gritar bingo primeiro, né? Para ficar bem divertido aí na hora do jogo. Tá joia? Então vamos lá. A aula de agora é a aula 148, aula de ciências humanas e nós vamos falar sobre regras de convivência, né? Então a Proc trouxe algumas imagens aqui. Olha só, que tumulto. O que a gente consegue observar aí nessa cena? Você conseguiria andar nessa rua aí tranquilamente? Seria fácil para um pedestre? A gente vê aqui lá no início do vídeo, ó, esses dois pedestres aqui, ó. Será que está sendo fácil para eles atravessar essa rua? O que é que vocês acham? Será que para os motoristas, né? Aqui a gente está vendo só moto passando. Será que para eles está fácil também transitar e ir por esse lugar? O que é que vocês acham? E por que será que está assim? Todo mundo passando. Será que essa é a forma certa, né? De atravessar a rua, de transitar pela rua? O que vocês acham? Já viram alguma cena como essa aqui pela cidade? Será que uma criança atravessar essa rua aí? Será que seria seguro? O que é que vocês acham? Vou mostrar outra imagem para vocês agora. E essa aqui, gente, olha para isso. O que é que vocês acham dessa imagem? Vocês acham que está organizada, as pessoas estão seguindo regras, está bagunçado? Como é que vocês observam aí? O que é que vocês observam nessa imagem? As pessoas estão conseguindo transitar normalmente? Será que está fácil ou difícil de acontecer um acidente aí? O que é que vocês acham? Será que os pedestres conseguem atravessar essa rua aí facilmente? E para os carros, os motoristas dos carros e das motos, o que é que vocês acham? Será que está bom para eles também? Olha aqui, os pedestres tentando atravessar a faixa de pedestre, esse aqui, esse bolo aqui no meio, né? Olha só. Essa imagem aqui agora chega da agonia, né? Não vai acontecer nenhum acidente não, mas poderia acontecer, né? Olha só. Esse homem aqui atravessando essa rua assim. Será que está legal isso aí? Será que está correto? O que é que vocês acham? É uma montagem, né? De verdade isso não, porque não pode acontecer isso. Você tem aqui uma passarela, ó. As pessoas têm que usar essa passarela, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? E aí a Pró trouxe uma outra imagem para a gente se acalmar, porque aquelas outras imagens deixam a gente agoniado, né? Preocupado. Ai, meu Deus, será que vai acontecer algum acidente? Está perigoso ali? E a Pró trouxe essa outra imagem, né? Para o pedestre aqui, ó. Esse aqui, o de lá, ele já, os carros estão parados, ele saiu um pouco da faixa, mas ele atravessou, né? Começou a atravessar na faixa de pedestre. O ideal é que a gente faça igual esse rapaz aqui de camisa branca, né? Que ele siga até o final da rua, em cima da faixa de pedestre, né? Olha aqui o sinal, ó. Verde para o pedestre e provavelmente, né? Está lá vermelho para os motoristas, né? Para os condutores de carros de novo. Então, a gente viu nos outros exemplos que não eram exemplos, né? Esses aqui, outros que a Pró mostrou para vocês, ó. Eram exemplos que mostravam que as pessoas não estavam seguindo as regras, né? De convivência no trânsito, né? Não estavam obedecendo ao código de trânsito, né? Que também é uma regra e também é uma regra de convivência, né? O código de trânsito, ele fala como é que os motoristas devem se portar no trânsito e também como é que os pedestres devem se portar no trânsito. Então, tem que ter esse acordo, né? Esse código em que pedestres e motoristas, eles precisam seguir para falar a mesma língua, né? Para não haver aquela confusão, para não haver aquele acidente, né? Então, quando todo mundo aí no trânsito segue essas regras, né? De convivência, obedece os códigos de trânsito, o trânsito, né? Ele não é violento, a gente evita acidentes, né? E todo mundo anda organizadinho. Então, a gente já viu o quanto que as regras são importantes, né? A gente já conversou sobre os ambientes, como eles são diferentes, né? O ambiente da escola é diferente do ambiente de nossa casa, né? Em nossa casa a gente tem alguns tipos de regras, algumas famílias têm algumas regras. As escolas, geralmente, têm combinados, têm regras que não são negociáveis, né? Então, o horário de entrada não é negociável. Então, você não pode chegar para a pró e falar assim, ah, pró, eu vou chegar 10 horas, tá bom? Você estuda de manhã e vai dizer que vai chegar 10 horas. Não pode acontecer isso. Então, geralmente, as escolas têm regras. E aí, claro, se o estudante precisar chegar mais tarde, existe um combinado lá na escola. Você precisa ver qual é o combinado. Eu posso chegar um pouco mais tarde? Por quando é que eu posso chegar? Não é todo dia. Se você for ao médico, se aconteceu alguma emergência, aí você, as escolas geralmente permitem. Então, tem algumas regras que não são negociáveis, como, por exemplo, você não pode nunca bater no seu colega, né? No trânsito, por exemplo, o código de trânsito, você não, o motorista, nunca ele pode, né, atropelar um pedestre, né? Você nunca pode, o motorista não pode nunca parar em cima da faixa de pedestre. Ele não pode extrapolar a velocidade. Então, tem regras de convivência que, né, em diversos ambientes, né? Tem regras de convivência no trânsito, na escola, em nossa casa, né? Nas igrejas, por exemplo, nos hospitais. Então, uma regra de convivência básica dos hospitais é que a gente não pode falar muito alto porque tem pessoas se recuperando, pessoas doentes, né? A gente tem que falar com um tom de voz mais baixo, né? Também existe uma regra que a gente não pode buzinar na frente de escolas, na frente de hospitais, na frente de tempos religiosos. Então, para todos os ambientes aí, a gente tem acordos, tem regras que ajudam nessa convivência, né? Então, as regras são importantes não apenas lá no trânsito, como a Pró mostrou nos GIFs lá, né? Para organizar aquela bagunça, aquela desordem que estava ali, desrespeitando o pedestre, o pedestre tendo dificuldade de atravessar. Então, as regras, elas não aparecem, não existe só regra no trânsito, como a Pró falou, né? As regras de convivência, elas são basicamente normas, ó, que auxiliam o indivíduo a conviver com todos de forma harmoniosa e respeitosa, né? Então, são códigos, né? Como a Pró falou, acordos que a gente aprende ao longo da vida e que nos ajudam a gente conviver de forma harmoniosa, né? Então, por exemplo, quando você chega num banco, né? Se vocês já foram com o papai e a mamãe de vocês, no banco, por exemplo, né? No banco, existe fila, né? Então, se você chegou, você viu uma fila lá enorme, você não pode furar aquela fila, né? Querer ser atendido na frente de todo mundo. Você precisa aguardar a sua vez. As únicas pessoas que têm direito, né? Que não é furar a fila, mas ter um atendimento mais rápido, né? Ou atendimento preferencial, são os idosos, né? Pessoas deficientes, né? E mulheres que estão amamentando, as mamães, né? Que estão com criança no colo. Então, existem essas regras que nos ajudam a conviver. Ninguém gostaria, né? De estar ali na fila, chegar uma pessoa que acabou de chegar e querer logo ser atendida, né? Então, essas regras nos ajudam a conviver de forma harmoniosa, respeitosa, né? Assim como a gente viu lá no trânsito. O código de trânsito serve para isso. Para o motorista respeitar o pedestre, que ele é mais frágil, né? No código de trânsito diz isso. Que o carro, a pessoa que está com o carro, ele tem mais força ali. O carro é muito mais forte do que o corpo de ser humano. A gente tem que respeitar para que não ocorra acidentes, né? E cada um respeite o seu espaço. Então, olha só. Caso as regras não existissem, cada um se comportaria de acordo com os seus desejos, sem ordem, né? Então, a Pró trouxe esse gif aqui de uma casa toda bagunçada, né? E se não existisse uma regra, como a Pró falou nas aulas anteriores, né? De, olha, se você bagunçou, arrume. Se você abrir, o feche. Se as pessoas não entendessem essas regras de convivência, seria uma bagunça total, geral, né? A gente não saberia, né? Que a gente não poderia mexer no que não é nosso. Que a gente não poderia entrar numa casa que não é nossa, sem a permissão. Então, essas regras existem para que haja ordem. E para que haja segurança, né? De você saber, olha, essa regras, não posso entrar na casa de ninguém sem permissão. E também ninguém pode entrar na minha casa sem minha permissão, né? Quem faz isso está descumprindo a regra, está praticando um crime, provavelmente. Então, a gente precisa seguir essas regras para que haja ordem, a organização. Então, a PRO vai socializar aqui com vocês agora algumas regras de convivência que são importantes para nós que vivemos em sociedade, em comunidade. Lembra que a PRO falou que nós não vivemos numa ilha deserta, você não está sozinho no mundo, né? Então, a gente precisa ter, seguir essas regras, porque, né? Para a gente conviver bem, para ninguém invadir a sua privacidade, invadir os seus direitos, tá bom? Então, olha só, uma regra de convivência muito importante e que hoje em dia tem sido bem difícil, né? Das pessoas fazerem, que é compartilhar, né? Então, a PRO mostrou aqui, né? Uma criancinha dividindo o lanche. Hoje em dia, com a pandemia, a gente não pode mais fazer isso, dividir a comida, né? Mas a gente pode compartilhar de outra forma, né? Você pode compartilhar um objeto, compartilhar coisas boas, né? Momentos bons contra as pessoas. Alimentos também que não sejam alimentos que você manuseie com sua mão e que o outro também manuseie com a mão dele. Mas é importante essa convivência, né? Que a gente compartilhe o que é bom com o próximo, né? E aí, certamente, o outro também vai compartilhar com você. Outra regra também que é muito importante, né? É tratar o próximo, né? Tratar as outras pessoas da mesma forma que você deseja ser tratado. Então, se você não gosta que alguém lhe trate com grosseria, né? Que alguém grite com você. Então, você também precisa ter essa postura de não fazer isso. E aí, certamente, a pessoa vai, né? Você também vai receber isso em troca. Então, se você está gritando com alguém, provavelmente alguém vai, em algum momento, vai gritar com você. Porque ninguém gosta, né? De receber grito, de receber gritaria. Então, a pessoa tem uma reação, né? Então, a gente precisa entender isso. Que o mesmo direito que você tem, o outro tem. Você não precisa usá-lo, né? Gritar com as pessoas. Mas a gente precisa entender que, sabe? Minha mãe falava que tudo que vai, volta, né? A lei do retorno. Então, a gente precisa tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Com respeito, né? Com solidariedade, com amizade, né? Outra regra de convivência importante, né? Cumprimentar. Então, tem pessoas que a gente chega num ambiente de manhã e não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite, né? Então, a regra de convivência é importante. De dizer olá, né? Como você está? Se você não conhece a pessoa, você pode perguntar olá. Como você se chama, né? É até uma oportunidade de você conhecer novas pessoas, né? E aí, com a pandemia, a gente aprendeu novas formas de cumprimentar as pessoas sem ser o abraço, sem ser o aperto de mão, né? Então, esse gesto de cumprimentar, você está mostrando para outra pessoa que você está disposto, né? A conversar com ela, a interagir com ela. E é tão agradável, né? A gente chega na escola e dá bom dia para o porteiro, dá bom dia para a própria, todo mundo. É tão agradável a gente receber um bom dia, né? Com bastante disposição. Nem sempre a gente está, assim, né? Alegre. Mas é bom a gente tratar as pessoas dessa forma, porque isso até nos alegra, né? Quando a gente está meio desanimadinho, assim, alguém dá um bom dia, caloroso, a gente chega e fica feliz. Outra regra, ó, que é que é importante, muito, todas são, mas essa aqui, na escola, é muito importante a gente ter essa, aprender isso, né? Para quando você for adulto e você for lá, como é aquele exemplo que a Pró mostrou no trânsito, né? Você ter paciência de acordar a sua vez, de atravessar a rua, de esperar a sua vez para entrar no ônibus, esperar a sua vez para beber água no bebedouro, para ir ao banheiro, né? Tem adultos que não sabem esperar a sua vez, não tem paciência de esperar e quer ser logo atendido, né? Quando está lá no terminal de ônibus, no transbordo, empurra todo mundo. E aí é muito respeitoso, né? É desagradável a gente ser empurrado pelo... Então é importante a gente aprender a esperar a nossa vez, né? Nem sempre esperar é bom, né? Eu falo com minha filha isso, ah, mas eu não gosto de esperar. Mas tem que aprender a esperar, nem sempre a gente vai ter tudo na hora que a gente quer. Então a gente tem que aprender a esperar para não ficar chateado, não ficar frustrado, né? Então imagina que essa última menina, se ela quisesse empurrar todo mundo aqui para ser a primeira, né? Então seria justo primeiro, porque ela chegou depois. Então quem chegou primeiro, né, ganha o direito de entrar primeiro no ônibus. Então tem que esperar a sua vez, vai entrar todo mundo com calma, sem se machucar, né? Sem irritar ninguém, sem se irritar. Outra coisa importante é o que a gente precisa aprender, né? A não gritar, a se comunicar, a falar, né? A falar como é que você está se sentindo sem gritar. Quando a gente grita, a gente não consegue respirar direito, as pessoas não conseguem entender o que a gente está falando direito, né? Então o não gritar é importante para a gente se comunicar bem, né? Outra coisa importante, ó, não bater ou brigar com os outros, né? Essa regra aqui é uma regra muito importante e serve para criança, para adultos, né? E a gente aprende já desde pequenininho, né? A não bater e não brigar. Se você não gostou de alguma coisa que algum coleguinha fez com vocês, a melhor coisa é conversar, né? Dialogar. Se vocês dois não conseguiram chegar em um acordo bom para os dois, pede ajuda a um adulto, né? Para poder resolver a situação. Mas bater violência só vai gerar mais violência, né? Então se você batendo em alguém, você brigando com o outro, né? Você vai estar gerando mais violência e tal. Então, provavelmente, você não vai nem conseguir resolver aquele problema. Não é verdade? Você, ó, uma regra importante aqui que a gente está precisando, tanto as crianças quanto os adultos. Acho que mais os adultos ainda, né? Estão aprendendo, ó. Precisam lembrar, né? Como é ser educado e ser gentil, né? Então a gente vê muita gente aí que não tem paciência com o outro, irritado, bravo, né? Já sai assim, irritado com tudo. Então é muito importante a gente ser educado, como a Pró falou, né? Ser gentil, né? Ser agradável com os outros. E certamente os outros também vão ser com você, quando você tem essa postura, né? De ser educado, ser gentil. Se alguma coisa não lhe agradou, você pode falar, né? Não precisa gritar, não precisa ofender, né? Ó, eu não gostei disso, não gostei da forma como você falou comigo, né? Você poderia falar comigo de outra forma. E conversando a gente se entende. Olha só, isso aqui é importante também, ainda mais hoje em dia, ó, respeitar o pensamento das outras pessoas, né? Alguns pensamentos, né, precisam ser revistos, porque são preconceituosos, né? Racistas, mas a gente precisa ter sempre o respeito, né? De, olha, você falou isso aí, me machucou, eu não gostei, né? Mas a gente ter sempre o respeito, de todo mundo ter o direito de falar, dar a sua opinião, né? Sobre algo. E se vocês não concordam, né? Você gosta de rosa, seu coleguinha gosta de azul, né? Você não vai ser obrigado a gostar da cor que ele gosta, mas se entender, né? E respeitar que cada um tem sua opinião, né? E tem sua opção aí. E pedir desculpas, né? Se você fez alguma coisa de errado com alguém, né? Olha só o dedinho aqui, chateado, zangado, e o outro, ó, com a florzinha, né? Para pedir desculpas. E a gente viu na aula, né? Sobre o pedido de desculpa, que não adianta só o pedido de desculpa, né? Ele não vai apagar o que você fez de errado. Mas já é um início, né? De que você está demonstrando para aquela pessoa, de que você se arrependeu daquilo que você fez, que magoou, né? Que você está disposto a não fazer mais, né? O importante é não repetir, né? Continuar fazendo aquilo que desagradou, que magoou a outra pessoa, né? Então é importante, ó, a gente aprender a pedir desculpas. E não é fácil não, viu? Crianças, vocês já pediram desculpa para alguém? Não é fácil não. Quando alguém pede desculpa é porque, né? É uma disposição muito grande pedir desculpa. Outra coisa importante, ó, que hoje em dia a gente tem que lembrar, né? De dizer por favor e obrigado, né? Então quando você precisa de algo, vai pedir algo a alguém, não valeu. Ó, pega isso aí para mim, né? Pega isso aí por favor. Você poderia pegar para mim por favor, né? E agradecer em seguida, né? São palavrinhas aí importantes em qualquer relação. E não mentir, né? Então é mentira que quando a gente mente para alguém, né? A pessoa perde a confiança na gente, não vai saber se da próxima vez a gente vai estar falando a verdade ou a mentira, né? Então ser sempre verdadeiro, honesto, né? Falar sempre a verdade, né? Independente do que minha mãe falava. Mesmo que se for doer, tem que falar a verdade, né? Então a gente tem que falar a verdade. Aí a própria personagem aqui, o Pinóquio, ó, porque na história dele ele é conhecido, né? Pelo nariz crescer toda vez que ele fala uma mentira. Né? A gente, nosso nariz não cresce quando a gente fala mentira. Mas a gente perde a confiança, né? O outro perde a confiança em nós. A gente, é importante, ó, a gente respeitar o próximo, né? E aí esse respeito é em vários sentidos, né? Como a gente já falou antes. Muito importante. Outra coisa também, ó, que faz parte das regras de convivência, né? É cuidar do ambiente em que a gente vive. Então, como a gente falou na aula sobre as regras em casa e na escola, né? É importante a gente cuidar do ambiente da escola. É o ambiente de todo mundo, né? Não pense, ah, essa cadeira não é minha, né? É uma cadeira da escola. Eu posso riscar, eu posso fazer o que for. Não, aquela cadeira é da escola, mas também é de todos os alunos. Todo mundo que estuda na escola tem o direito a sentar numa escola limpa, numa cadeira limpa, a entrar numa escola limpa, sem bagunça, sem sujeira. Então, todo mundo ali é responsável pela escola. Não é só a diretora, não é só, né, o porteiro, o pessoal da limpeza, não. Todas as crianças são responsáveis também. E em casa também, não é só a mamãe e o papai que tem a responsabilidade de cuidar da casa, não. Todos os moradores têm a obrigação de cuidar da casa, de manter a casa limpa e organizada, né? É função de todo mundo. Uma outra regra importante em crianças, que é respeitar os mais velhos, né? E a Pró colocou essa imagem aqui do ônibus, né? Porque os idosos, eles têm direito a ter um assento só para eles no ônibus. Então, se não tiver nenhum idoso, a gente, os mais jovens, podem se sentar naquele local. Mas, entrando um idoso, a gente tem que ceder o lugar para eles, porque o lugar é deles de direito. A mesma coisa serve no trânsito, né? Quando as pessoas têm um estacionamento só para idoso, porque a pessoa já tem, às vezes, dificuldade de se locomover. Então, ela precisa ter esses espaços garantidos para elas, né? Além disso, também tem as pessoas com deficiência, que a gente precisa respeitar os direitos delas, né? Outra coisa importante, ó, outro réu importante é ouvir com atenção. Então, às vezes, a gente não entende o que a outra pessoa falou e aí a gente já fica, né? Já fica nervoso e, às vezes, a gente nem entendeu o que a pessoa quis falar direito. Então, se você não compreendeu, ó, eu não entendi falando o que você quis dizer, você pode repetir, né? Então, ouvir com atenção é muito importante para a gente ter uma boa comunicação, né? A PRO vai fazer agora com vocês o jogo, tá certo? Então, a PRO vai mostrar para vocês aqui como é que vai ser o jogo, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide. Vocês vão precisar de uma folha de caderno. O que é que vocês vão fazer na folha, né? Antes, a PRO vai mostrar para vocês aqui uma série de palavras, né, que têm a ver com uma boa convivência. Então, são coisas, né, comportamentos que a gente tem que ter para ter uma boa convivência com todo mundo que está à nossa volta. Então, olha só, essas aqui são as palavras. Escolham aí, chama todo mundo para escolher, né? E agora a PRO vai mostrar aqui como é a cartela vazia, ó. Aí você vai colocar as suas palavras. E essas aqui são as palavras que a PRO escolheu. Quem será que vai gritar bingo primeiro? Vamos ver? A PRO vai compartilhar a roleta agora com vocês. Vamos ver qual é a primeira palavra, a primeira regra, ó. Paciência. Então, se você aí na sua cartela tem a palavra paciência, você vai marcar o X ou vai pintar, né? Risca aí a palavra paciência. Eu boto um grãozinho de feijão. Eu já marquei aqui na minha, né? Paciência, eu tenho. Vamos para a próxima? Vou tirar aqui a palavra paciência. Vamos para o próximo. Deixa eu riscar aqui paciência. Pronto. Vamos lá. Girei de novo. Qual será a próxima regra que vai parar? Será que é a sua? Ihhh, ninguém. Não deu para ninguém aí o azul. Vamos para o próximo. Vamos ver. Ihhh, preto. Também não tem essa... Ninguém marcou essa cor porque não tem, né? Só são as regras de convivência. Vamos lá. Roda roleta. A roda da esperança. Olha só, mais uma regra de convivência. Respeito. Olha aí na sua cartela se tem a palavra respeito. Na minha tem. Na minha tem. Já tenho duas. E você? Já marcou aí? E a mamãe, o que está brincando com você também, já tem? Respeito, ó. Olha a palavra aqui. Veja na sua cartela se tem ela. Vou eliminar, hein? Vamos para a próxima. Vamos ver. Ihhh, a cor branca. Não deu para ninguém. Vamos para a próxima. Ai, meu Deus. Será que vai cair alguma regra que está na minha cartela? Vamos ver. Amizade. Olha só a palavra amizade. Deixa eu ver aqui na minha cartela. Não tem uma palavra amizade. Se você tem, marca aí na sua cartela. Vamos lá. Risquei a palavra amizade, hein? Vamos girar de novo. Deixa eu ver. Ixi, amarelo. Ninguém. Deixa eu tirar amarelo. Deixa eu ver aqui quantos já foram. Um, dois, três. Três. Tem gente que está aí por dois, né? Duas regras. Vamos ver mais uma aí. Ai, a rosa. Também não. Vamos lá. Mais uma regra. Será que é a sua agora? Vamos ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Na sua cartela tem bom dia? Na minha não tem, não. Se na sua tiver bom dia, marca aí, hein? Já tem gente aí por um só. Vamos ver? Bom dia. Vermelho também não tem Vamos ver Já saíram todas as cores, viu? Agora só tem Só tem agora as regras Gentileza Tem na sua cartela gentileza? Na minha tem Vou marcar aqui na minha Na sua tem? Marca aí Será que alguém já marcou bingo aí? Se você marcou todas as palavras Grita bingo A prova vai continuar aqui até Mais duas palavras Esperar Tem uma palavra esperar Olha só Estou por uma, hein? Para gritar bingo Vamos lá Será que vai cair agora? Estou esperando a palavra obrigado Passou, obrigado Boa noite Risca aí o boa noite Vou girar só mais essa vez, tá bom? Obrigado Nem para cair a regra obrigado Caiu, vou gritar bingo Ah, deu certo Bingo Marquei A palavra bingo Obrigado E aí você conseguiu marcar o bingo também? A prova vai compartilhar aqui com vocês Minha cartela toda marcada, hein? Olha só para a gente encerrar aqui Olha a minha cartela toda marcada Obrigado Respeito Esperar Paciência E gentileza Você também marcou aí? Conseguiu completar a sua cartela? Então a gente vai ficando por aqui A gente se vê na próxima aula Não se esqueçam, né? Utilizem sempre Façam sempre uso dessas regras de convivência Para vocês viverem de forma harmoniosa Com todos que estão à sua volta Tá bom? Beijão e até mais Tchau, tchau